Ah! 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 Lembra da gente? Acho que a gente nunca viu essa Valdiria. Como sabe? Ele é corpórea, mas diferente. Parece que o cretino finalmente conseguiu. Ah! A gente não quer lutar. Ah! 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 A gente libertou suas irmãs. Ah! 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 Vou conversar. Acho que ela não dá pra conversa. Não dá pra brincadeira. Não. Pai, você tá bem? Conceite-se no inimigo. Não, em mim. Sim, senhor. Pai, por pouco. Podemos te libertar. Ela parece bem livre. Não, não é? Não! Oh, 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 oh. Ah! 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 Ah!